Música Bem amigos, o programa de lei cidadania é diretamente de Atibaia, um programa especial, diferente, 33º encontro dos presidentes de subseções do Estado de São Paulo, presente no evento, ele que é diretor do Departamento de Cultura, conselheiro seccional, um batalhador para a advocacia, colaborador de todos os advogados, do seu irmão Luiz Flávio Borges Durso, Humberto Luiz Borges Durso, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Walter, uma alegria poder estar aqui novamente, falando para o seu público, no seu programa, você que sempre abre um espaço para o nosso Departamento de Cultura e Eventos, só tenho que agradecer aí a satisfação de estar participando nesta data e vendo que o seu programa cada vez está melhor. Humberto, eu queria fazer uma pergunta para você, dois mil cursos somente em 2010, somente em 2010, né? Humberto vem trabalhando ao longo dos anos no Departamento de Cultura, eu queria que você falasse uma coisa, eu vim pensando na estrada o seguinte questão, são vários cursos, há uma seleção, há uma triagem da necessidade de cada região, cada cidade tem uma peculiaridade, o Departamento de Cultura promove toda a infraestrutura para que a subseção possa fazer a palestra, mas essa seleção é feita, é auxiliada por vocês ou deixa aos presidentes de cada cidade? Sim, o sistema, nós fazemos uma consulta na subseção, verificamos a necessidade dos colegas da região nas várias áreas do direito e mandamos os especialistas, convidamos os professores que falam sobre a área específica e encaminhamos para que os colegas do interior tenham a possibilidade de ter os melhores professores proferindo palestras na sua região. Afinal, nós fazemos a palestra não só para a cidade específica, e sim para a região. Nós, como você falou muito bem, nós já cadastramos mais de 2 mil palestras, esperamos atingir quase 3 mil até o final do ano. Os cursos não são cobrados, apenas é solicitado uma doação de lata de leite. Faz uma prestação de contas disso, são 50 mil latas de leite, como é que é feita essa triagem das instituições, eu sei que a UAB se preocupa em ver entidades sérias para que possam receber o benefício, sem que isso possa comprometer a imagem da ordem, não é isso, Humberto? É uma situação também que o doutor Duorso determinou na sua primeira gestão, que não cobrássemos valores a não ser a doação de uma lata de leite em pó, e dessa maneira nós doamos para as várias instituições de caridades que nós temos cadastradas. Em torno de 100 instituições que nós mantemos todo mês com essas latas. Nós já chegamos aí ao recorde de 50 mil latas esse ano, e o ano que vem buscamos aí bater novamente o recorde que a cada ano estamos estabelecendo uma melhora. Os colegas têm à disposição nas subsessões tudo que efetivamente está em São Paulo, mas num evento desta envergadura você disponibiliza cartilha de prerrogativa, estatuto, tabela de honorários, quer dizer, no mesmo local que é aqui em Atibaia você consegue agregar tanto os serviços da UAB como a questão da importância do evento, não é, Humberto? Sim, esse encontro de presidentes é importante para o Departamento de Cultura e Eventos, pois nós podemos mostrar o trabalho que estamos desenvolvendo para todos os presidentes do Estado. E dessa maneira incentivando a todos participarem, programarem palestras, congressos, eventos, buscando o aprimoramento jurídico do colega, que ao fim da nossa UAB é levar o conhecimento jurídico a todos os colegas, e a finalidade do Departamento Cultural justamente nesse setor. Além de nós procurarmos a integração de todos os colegas. Temos algumas atividades como coral da UAB-CASP, a banda da UAB, temos concursos como de poesia, monografia, fotografia, tudo isso na busca da integração e da felicidade do colega, para que ele possa desenvolver a sua atividade jurídica ainda melhor. Humberto, faz um esclarecimento aí que você está divulgando neste evento, a questão do ensino à distância, os cursos online, acho que é importante, né, acho que é em primeira mão do direito de estadunidão essa informação, né. Isto é a grande novidade do Departamento de Cultura e Eventos, o ensino à distância, o que é isso? As palestras nós gravamos todas e colocamos no site à disposição dos colegas. O colega pode acessar em qualquer ponto do país, a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer local, e assistir quantas vezes ele quiser. Então é mais uma ferramenta que todos os colegas têm que aprender a utilizar. E temos um recorde, viu, Walter? Nós já tivemos o acesso, esse mês, de 18 mil pessoas nesse ensino à distância, o que realmente, para nós, é muito gratificante, porque estamos vendo que todo o nosso esforço está sendo coroado com muito êxito. Humberto, no evento aqui, vários sorteios de livros, né, eu posso lhe dar um presente, você me permite? Eu sei que você é uma pessoa simples, trabalha graciosamente, como todos, na ordem, mas eu queria lhe dar uma lembrança, você permite que eu faça isso? Lógico, você pode fazer o que quiser. Se eu ganhar a CLT, eu vou dar de presente para você, para você aprender a não explorar com a Larissa. A Larissa é a esposa do Humberto, vem trabalhar, não ganha hora extra, não tem adicional noturno, não tem nada, tá certo? Aqui a gente trabalha em família, somos todos voluntários, tudo isso buscando, como eu já disse, o bem-estar dos colegas. Obrigado, Humberto, parabéns mais uma vez, eu sei que você tem intenção de aumentar ainda mais, eu não sei como é que você consegue as palestras em todo o estado e o atendimento a todas as subsessões, parabéns. Nós conseguimos tudo isso graças à ajuda dos colegas, a sua ajuda aos funcionários do Departamento de Cultura e Eventos e de todos os colegas que colaboram para o sucesso do nosso setor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, amigos de Direito e Sadania, estamos presentes aqui no evento, 33º encontro dos presidentes de subsessões do Estado de São Paulo, o tema é a advocacia e a necessária independência do poder judiciário. Recebendo ele, que é o vice-presidente da OAB, Marco da Costa, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Prazer voltar a esse programa tão querido e estar junto com você mais uma vez. Marcos, você que organizou toda a questão da parte científica, os temas, os painéis, ajudou na indicação dos convidados, fala como esse trabalho já vem sendo feito há meses, né? Não é de um dia para o outro que você consegue regimentar todos os advogados, palestrantes, num único evento, né? É verdade. O encontro colégio de presidentes de subsessões é um encontro oficial da OAB. Nós temos esse, o grande encontro. E é um encontro que procura aproximar todos os presidentes das nossas 222 subsessões, com os nossos conselheiros, com as diretores da ordem da CAASP, visando a discussão de assuntos ligados à administração, à advocacia e à cidadania. E esses encontros, realmente, o trabalho é intenso, mas, mais do que o trabalho, é o prazer de poder participar e de discussões tão importantes para a nossa classe. A parte de conteúdo, o evento que foi a que me coube, procura retratar as principais questões. Então, nós temos prerrogativa, nós temos ética, nós temos assistência judiciária e nós temos como tema principal do evento, e amanhã, no segundo dia desse encontro, como um dos temas dos painéis, o tema Independência do Poder Judiciário, a mostrar a importância desse tema, principalmente nesse momento atual, da cidadania, da justiça e da advocacia de São Paulo. Marcos, você é um homem de números, o advogado vive da área de humanas, ou você tem um escritório de advocacia especializado, você se preparou, se especializou nessa parte aí de internet, de outros cálculos, que é importante aí para a parte que vai acionar outrem. Mesma coisa, Marcos, não existe independência, a independência dos poderes existe, na Constituição, Executivo, Legislativo e Judiciário. Como é que você fala da questão da independência do Judiciário sem melhorar as verbas para que se possa fazer as reestruturações necessárias na parte de funcionários, na parte física, de prédios, de construções antigas? A independência é um princípio constitucional, independência dos poderes, a harmonia entre eles. Porém, o Judiciário, tradicionalmente, sempre é o elo mais fraco da corrente que une esses três poderes, porque ele não tem nem a caneta, nem o papel. Eu digo a caneta do Executivo e o papel do Legislativo no que diz respeito à aprovação das leis. Há princípio constitucional da autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, previsto no artigo 99 da Constituição, e o norte, que é a Constituição da aprovação dos orçamentos. Pela Constituição, o orçamento do Judiciário deveria ser encaminhado ao Executivo, aliás, todos os orçamentos e todos os poderes são encaminhados ao Executivo, pelo princípio da unicidade do orçamento, porque esses orçamentos saem num orçamento único, que é o orçamento geral do Estado. Então, o Executivo pega os orçamentos todos e soma tudo isso num único orçamento. Deveria o Executivo, no que diz respeito à proposta orçamentária do Judiciário, verificar a adequação do orçamento encaminhado pelo Tribunal de Justiça à lei de diretrizes orçamentárias, que é aprovada meses antes, e que dá o norte dos orçamentos dos três poderes. Infelizmente, o que se vê no Estado de São Paulo é que não apenas não há essa adequação, mas existem cortes profundos, que acabam pulminar a capacidade do Judiciário de prestar o serviço jurisdicional. Nós temos mais de 200 varas criadas e não instaladas, temos pedidos de juízes em todo o Estado, pedidos de mais eventuários, aliás, eventuários que participaram agora de uma greve, a maior greve da história do Judiciário, visando um pleito que é absolutamente justo, que é a recomposição salarial que não tem nos últimos dois anos, tiveram zero de adequação salarial e índices abaixo dos índices fracionários nos anos anteriores. E esses eventuários que merecem essa adequação, passam também a ver essa adequação mais distante no ano que vem, na medida que, da proposta aumentada do Poder Judiciário de 12,3 bilhões, o Executivo cortou mais de 53%, 54% e encaminhou a Assembleia Legislativa a 5,6 bilhões. Esse dinheiro, infelizmente, nós sabemos, não vai dar para promover, por exemplo, a instalação das varas, não dará para instalar as varas digitais, as câmaras digitais que são previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não vai dar por uma questão fundamental para a cidadania, que é a criação do cadastro estadual da criança e do adolescente para efeito de adoção. O Judiciário encaminhou uma proposta de 25 milhões adequada à Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Executivo cortou essa proposta a praticamente zero. Como fez na instalação das câmaras digitais, o Judiciário propôs 15 milhões para instalar poucas varas, porque esse dinheiro não dá para quase nada, e também foi reduzido, rebaixado a praticamente zero o orçamento. Essa é a realidade que vivemos. A UB de São Paulo lançou uma campanha, a SOS Judiciário, trouxe para a ordem todos os candidatos a governador, inclusive o candidato eleito, o Geraldo Alckmin, que se comprometeram a valorizar a justiça. Estamos lançando manifestos junto com as outras entidades representativas da advocacia, a Associação dos Advogados, o Instituto dos Advogados, no sentido de tentar reverter esse quadro e fazer com que o orçamento do Judiciário seja aprovado na sua integralidade. Ele observa a Lei de Diretrizes Orçamentárias e realmente espelha aquilo que é uma demanda necessária ao Judiciário para prestar uma justiça melhor aos nossos cidadãos. Bom, o Marcos da Costa é um vice-presidente atuante, tem estado em todas as subseções. Vou deixar ele curtir o jantar. Obrigado pela participação e leve o nosso abraço a toda a diretoria da UAB São Paulo e da CASP. Muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Cumprimentar mais uma vez a você a esse programa e dizer que esse programa já é uma referência. Disse isso outras vezes, não só para a Baixada, para o Estado e para todo o país. Parabéns pelo programa. E a você e o nosso telespectador vão fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, voltamos já. E a você e o nosso telespectador vão fazer um pequeno intervalo. E a você e o nosso telespectador vão fazer um pequeno intervalo.